Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Luz, eu sou o Cão e o Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanius Buxinryu aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius de volta aqui comigo porque nós temos que falar mais sobre Street Fighter 6, mais precisamente dos personagens novos que foram apresentados pra gente aí nesse domingão, pessoal. Hoje nós vamos falar especificamente de Kimberly, pois eles liberaram informações aí a mais da personagem em termos de história, a origem dela, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram aí nos comunicados da Capcom e tudo mais, mas nós vamos trazer aqui essas informações da história, um pouco mais sobre a personagem, até mesmo um tweet que o perfil oficial de Street Fighter 6 trouxe a respeito dela sobre um personagem aí também que ainda é um mistério, cara. Então, já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar nossa tela. Pra gente poder começar a ver aqui, ó, o perfil oficial da Kimberly no Street Fighter 6, com algumas informações, screenshots e também quem faz a dublagem da personagem na língua original. Então aqui, ó, logo de cara, a gente já pode ver nessas informações bem do ladinho aqui, ó, que a Kimberly é uma aluna do Gai e trigésima nona sucessora do Buxinryu. Kimberly teve uma infância normal, mas é uma garota prodígio que se formou antes do tempo e agora quer ser ninja. Adora a cultura pop dos anos 80. E aí aqui algumas características da personagem, né? Tipo, odeia filmes sentimentais, ou seja, ter drama, essas coisas, né? Curte música dos anos 80, tênis e números grandes. Aqueles tênis de skatista e tudo mais que ela deve curtir, né? O tamanho dos tênis aqui, pá. Altura 1,68, peso 61 quilos. E aí a gente tem a voz da personagem aqui, né, Alan? Deixa eu até tocar pra galera ver, ó. Buxinryu on the scene! Aí, ó, ela até mandou ali, ó, Buxinryu on the scene, né? Fazendo referência ao Buxinryu aqui. Ela aprende do Gai. E assim, eu achei um toque muito legal da parte dos caras da Capcom, eles colocarem ela como uma sucessora descendente, vamos dizer assim, do Gai, aprendendo o Buxinryu, e isso explica totalmente, né, o porquê nós vimos movimentos tão similares da personagem, né, Alanios? Aos do Gai, como a gente viu lá no trailer de Revelação do Domingo, né, brother? Na verdade, depois assisti no trailer, que eu me toquei, que ela chega no trailer falando Buxinryu e tal, e eu não, na hora do hype ali, acabei não prestando atenção. Eu também não consegui prestar atenção nisso, não. O hype era tanto pique, tipo, não deu, entendeu? Mas ali você vê que durante a gameplay, né, o táxi dela, igualzinho do Gai e tal, essas coisas a gente acabou conseguindo identificar na movimentação dela de um modo geral ali. Algumas coisas que o Gai não tinha e que ela tem, né, me fizeram até entender ela como uma mistura de Gai e E-Book, porque a E-Book tem alguns golpes que ela meio que some, assim, na hora de você mexer e tal, e ela usando, né, as latas de spray ali pra sumir aqui e aparecer ali e tal. Isso daí eu achei bem legal que adicionaram nela, né, tem mais a ver com o imaginário, né, da galera a respeito de ninja, esse tipo de coisa. Pois é, mano, e uma coisa que me deixou, assim, pensativo com relação a isso, porque eu sei que muita gente gostaria de ver o retorno do Gai no Street Fighter 6, inclusive a gente gostaria muito de ver o retorno dele, porque, pô, é um personagem que a gente curte pra caramba desde a era do Final Fight ali. E quando ele veio no Street Fighter Alpha ali foi da hora pra caramba, ele tem um gameplay mega estiloso, o personagem é mega estiloso, né, pelo menos pra gente. E assim, eles trazerem a Kimberly como uma descendente do Gai, pode ser, tá, eu não vou dizer 100% não, mas pode ser que isso invalide a presença dele, porque ela já tem golpes extremamente parecidos com o dele. A não ser que eles dêem uma repaginada no personagem e tragam ele como uma DLC. Mas, isso me deixou muito pensativo com relação à vinda dele no 6, viu, Alanis? O que você acha, mano? É, eu fiquei com a mesma preocupação que você. No Street Fighter 5, os caras não trouxeram o Gai porque trouxeram o Zeco. Exatamente. Aí agora não traz ele porque traz a Luna. Assim, eu adorei a Kimberly. Eu não entendi, por exemplo, o porquê que não trouxe o próprio Gai, tá ligado, dentro do Street Fighter 5 ali. O Zeco joga de uma forma completamente diferente dele, sabe? É um outro movimento só. Então, pô, o Gai, ele é um personagem... Se a Kimberly tem o Bushin Ryu, é porque o Gai em si é um personagem pesado dentro da franquia. Então, por que deixar ele de lado? Esse é o meu questionamento ali. Eu achei a Kimberly sensacional e eu ficaria com ela e com o Gai repaginado, entendeu? Eu acho que dá muito bem pra trazer o Gai mostrando outro lado do Bushin Ryu ali, algumas outras coisas que eles vão fazer diferente. O Gai agora é o mestre do Bushin Ryu e ele tem essas técnicas que ninguém mais sabe, entendeu? Mas, olhando do ponto de vista de desenvolvimento, é difícil imaginar os dois brigando pelo mesmo spotlight. Eu acredito que o ponto, né, é você olhar ali quais são os grandes personagens que não podem sair e aí você pega aqueles que são pouco ou menores e se você tem a intenção de trazer novos personagens, você tira esses menores e coloca os novos no lugar deles, né? Você vai substituindo aos poucos. Eles queriam fazer isso já desde o Street Fighter 3. Lá no Street Fighter 3 eles fizeram isso de offer muito errada, porque eles imaginaram que grande era só o Hugh e Ken e todos os outros eles trocaram, né? E aí agora eles fizeram isso com uma outra perspectiva. Eles seguraram os oito, acredito, né, que eles estão segurando os oito World Warriors ali, que são o roster base, e todos os outros que foram adicionados na série Alpha e tudo mais é onde eles vão substituir por personagens novos de alguma forma. A gente viu, por exemplo, de Street Fighter 3, o Yun e o Yang ali já tendo essa relação com o Jaime. Então talvez ele venha substituir esses dois. Agora a Kimberly com o Guy. Então talvez essa esteja sendo a estratégia de aproximação da Capcom pra inserir novos personagens na franquia. Pois é, mano. E aí, só trazendo aqui rapidinho, pessoal, antes de encerrar, um tweet aqui do perfil oficial do Street Fighter 6, onde o diretor da parada, novamente, né, o Taka Nakayama aqui, como vocês podem ver, ele mandou aqui um textinho com relação a Kimberly trazendo algumas informações a mais sobre a personagem, ó. Criamos uma roupa adequada para movimentos rápidos e acrobáticos, já que Kimberly se destaca no atletismo e na torcida. A música que ela ouve vem de uma determinada pessoa, mas você terá que esperar para descobrir quem ela é no Street Fighter 6. Ou seja, se eles estão colocando essa música em segredo que ela tá ouvindo por conta de uma determinada pessoa, eu acho que ela não é do Guy, porque eles acabaram, né, revelando o personagem aí como sendo o mestre dela, vamos dizer, a não ser que a gente vá descobrindo 6 que aconteceu alguma coisa com o Guy. Ah, eu achei interessante que ela comeu, que eles falaram ali que, tipo, a música que ela ouve vem de uma determinada pessoa. Será que tem algum artista na franquia do Street Fighter, sabe? Tipo, eles falaram, ó, essa música que ele tá... Já que ele é dançado nessas coisas. É, exatamente, tá ligado? Como é que ele é compositor e a gente não tá sabendo? É que o Fei Long virou cantor, tá ligado? Eu achei curiosa essa informação aqui, Alanis, porque, ao que parece, eles devem investir bem nessa questão histórica do Street Fighter, da lore, vamos dizer assim, né? Ainda mais se passando depois do Touch Strike ali, eles vão criar muita coisa nova que ninguém ainda viu. Os outros jogos, por exemplo, 5, 4, que se passavam antes do Touch Strike ali, eram em meio a eventos que a gente já meio que conhecia, e eles só deram um complemento pra gente ali pra poder encaixar em certo ponto da história, antes do Touch Strike. Agora não. Agora vai ser tudo novo. Então, isso é uma coisa que me deixa bastante curioso, Alanis. No Street Fighter 5, a Sakura aparece com uma roupinha com um microfonizinho. Será que ela virou cantora? Ai, mano, seria interessante pra caramba mesmo. Mas assim, pessoal, eu até tentei botar o videozinho do Street Fighter aqui de novo, mas por algum motivo deu uma travada, galera. Desculpa aí. Mas assim, eu curti pra caramba o que eles mostraram da Kimberley de tudo. Eu vi que tiveram algumas pessoas que não gostaram da personagem e tal. Entendo. Natural. É assim mesmo. Mas eu gostei demais, cara. Gostei demais. Tanto do fato dela ser descendente do Guy, tanto pelo fato também do estilo de gameplay dela. Se assemelhar bastante ao personagem, o mestre dela e tal. Mas o estilo dela em si também, o próprio estilo, sabe? As vestimentas ficaram legais, o design dela também ficou muito legal. Então assim, é uma personagem que eu tô bem curioso e que eu vou querer sim jogar pra poder ver como é que são os movimentos dela, viu, Alante? Também eu tô super ansioso, né? Dá pra ver que ela tem todos os trejeitos ali do Buxinryu. A parte de cima da blusa dela lembra muito a roupinha do Guy. Durante o treino dá pra ver ali o target combo dela, né? Com um soquinho, soquinho e agarrão, que é o mesmo combo do Guy. Guy é um personagem que eu gosto muito e eu quero ver como é que eles melhoraram o gameplay dele, né? Através da Kimberley aí. Tô extremamente ansioso, na verdade, pra jogar com ela. Eu achei ela super legal. Já até adianto que eu gostei mais do que eles mostraram com ela do que com o que eles mostraram com a Júri, tá? A Júri eu gostei bastante, mas eu achei muito mais legal a Kimberley. Sim, exatamente, cara. Então assim, meus amigos, agora a gente quer saber de você aí, queridos inscritos, o que vocês acharam da Kimberley, o que vocês acharam desse detalhe da história dela ser descendente do Guy e tudo mais. Deixa aqui embaixo as suas opiniões com relação à personagem como um todo em termos de história, design, gameplay e a gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E vamos! Vamos! Tchau!